Fala aí pessoal, beleza? Bom pessoal, chegando aqui em Punta do Leste, aqui em Uruguai. A gente tá indo agora até a pousada, deixar as coisas, na verdade é um hotel, a gente tá indo até o hotel lá. Deixar a bagagem, dar uma aliviada na carga da moto e a gente vai voltar até ali a casa foi, bom. Na verdade, sem nem se eu vou entrar, se eu não, porque eu entrei já não tem muito tempo e hoje na verdade eu só vou lá dar uma olhada na paisagem, um lugar bonito ali no entorno e, bom, vamos lá, vamos ver, mas provavelmente eu só vou ali mesmo ver o pôr do sol, admirar lá a paisagem e já era. Quem nunca entrou, num lugar bem ilegal que eu só vou conhecer, é o que eu falei, só não vou entrar talvez porque paga, deve ser próximo aí de 50, 70 reais e eu entrei, deve ter uns 2, 3 anos, então não vou entrar fazer o mesmo passeio, né, que exceção, beleza? Mas quem nunca entrou, lugar top aí pra gente. É que aí é onde tem o cassino, é o antigo Conrad, mas na verdade mudou o nome, falaram aí que os chineses compraram, mas é top, o cassino aí é muito top também, mas a hospedagem é meio salgada, não é pro meu bico. Vamos que vamos, vamos pro nosso hotelzinho e o Conrad aí ficar pra próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto